E aí, e aí, pessoas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Lute. Estamos de volta até começar o episódio de Kansh. Então, pessoas, primeiramente, estou se encanto, porque bateu água aqui no meu celular e estou conseguindo conectar para poder adicionar a canela. Mas é até bom para vocês, que vocês não tem que se assustar com a minha cara feia. Mas, enfim, vamos continuar o nosso rolezinho aleatório. Gostaria muito de passar a peixeira nesse cara aqui, velho. Mas muita gente, muita gente. Os atributos deles não são ruins, não, velho. Fomento não é tudo isso, não. Esses caras não, hein. Bandido e fomento estão mais ou menos com esses mesmos estácios. Fomento não, é um tipo de bandido que tem lá na região da gente, tá? E eles estão com estácios muito semelhantes a esses caras aqui, ou seja, possivelmente devem ter dado buffs nele. Isso não é legal. Vamos passar daqui, porque... Se for um grupo desses, a gente bater de frente com um grupo desse, a gente consegue se virar. Dois grupos, já fica pesado. Mas ali, ali dentro, acho que deve ter uns 3 a 4 grupos, galera. Aí o bagulho pega. Alice, se reenforçaram a nossa seeds. Beleza, não. Show de bola, é o que a gente precisa. Depois a gente volta aqui pra pegar esses carinhas aí, velho. Sinceramente. Eu acho que é o Dan, né, que tá lá atrás. Meu Deus do céu. Esse Daniel Costa é muito Ken, hein. Vila Misericórdia. Cadê esse putão? Cadê esse putão? Dan, 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 dan. Ok. A parada é ficar de que, meu irmão? Tá querendo virar lanche de canival? Cadê essa farinha? Bora, meu irmão. Se juntar ali ao grupo, mano. Bro. Doidinho aí pra levar um balaço esses caras aí. Não quer ir não. Tá revoltoso. Agora sim. Então, todo mundo vai ficar juntinho. Vamos para aqui pro norte. Continuar nosso rumo. Depois a gente vai voltar aqui pra... Bater nesse carinha aí, velho. Que a gente vai melhor equipar. Como eu falei pra vocês. Um grupo a gente se dá conta. Mas aqui, velho, é muito jeito. Olha só. Olha só. Se você treinar com um grupo desse... Você nem termina um, já vem outro. Você nem termina o outro, já vem outro. E vai ser um negócio infinito. E tá mais fácil disso acontecer do que é longe, viu? Depois que esses caras aí abordam a gente aí. Começa a falar groselha aí. E... Ou você... Vai pro combate... Ou o bicho pega, mano. Vamos acelerar aqui, né? Porque... O bagulho é longe, né? Dá uma visão se não tem ninguém... Ninguém... Sendo esquecido, né? Ou pode ser esse aqui. Eu acho que esse cara vai me falar com a gente. Esperar. Geralmente, um que tem uma cabecinha azul, eu li geralmente. Passando, só um cortezinho aqui, só pra dar uma verificada aqui no mapa. Então, eu me lembro que tem um... Um local aqui de... Pra você catar coisas. Enfim. Tá mais ou menos aqui, velho. Toda essa região aqui. E eu voltei, né? Tô voltando pra chegar lá nessa região aí. Ó o pau rolando ali, mano. Vê um carinha tentou abordar. Tentou abordar a gente aqui. Só que... Ele chegava junto aí, a gente andava. Ele não conseguia o contato pra falar. E eu doidinho pra que não acontecesse, velho. Porque... Vocês viram, né? Que tá... Cheio de gente passando por um lado e por outro ali, mano. Se esses caras... Resolver treitar com a gente, mano. Aí... O bicho pega, ó. Aí... O bicho vai pegar forte. Mano, deixa eu ver aqui no mapa. Porque eu acho que é mais pra cá, pra baixo. Só que é tão... Mano. Eu tava puxando o drab 2, ó. Mano, o que que tá acontecendo? Ninja do despojo. Beleza, a galera... Mano, chegou uma tropa considerável dessa vez, ó. Pra defender a gente. Veio, parece que tem o ataque dos homens, ó. Foi, eu até o ataque. Eu nem tava aqui olhando, ó. Que pedi. Será que foi aquele ataque? Ou foi outro? Não sei. É... Queria aproveitar pra dar uma pegadinha em outra coisa, velho. Ah, aberto. Não... Não... Ah, era tudo meu, né? Eu pensei que... As carinhas iam vir aqui e iriam comprar alguma coisa. Na verdade, nem tem como, né? Vender. O que eu acho que deveria ser... Do caramba. Eu espero muito que tenha isso no Kenchi 2. No futuro, mano. Realmente vai fazer muita diferença. Como assim, gente? Vender. Ah, mas é. Você... Pega a sua... O trabalho. Você consta lá, sei lá, 30 caras. E você coloca pra vender. Aí vai vir outras pessoinhas, nomadas. Outra... Qualquer outra pessoa. Que... Que queira... Comprar ou investir. Na região, né? Mas, peraí. Eu estou só dando uma confirmada. Eita, que o mapa tá todo travadão. Que iludas da mesa. Ah, não, gente. Eu tô fazendo uma emotice. Eu tô fazendo uma emotice, pai. Opa. Opa, sir. Não, tô não. Bom, é perto do rápido mesmo. É isso mesmo. É mais ou menos assim, ó. O que é que eu vou montar em cima dela? Ah, descobri agora. Descobri agora. Olha lá. Esse é que eu tava ficando maluco. E pode ser que o moto tenha tirado, né? O ambiente. Essa região aqui, velho. Lembra daquele negócio da lanterna que eu falei pra vocês? Após a guerra. Se antes perderam sua autonomia. O homem ficou com medo do poder destrutivo de suas próprias criações. A ironia é que foi a obediência cega e lealdade inquestionável deles que os levou ao fundo daquele abismo. Sem resistência nenhuma. A gente já tá no negócio final. E aqui, né? Vou dar uma brisa olhada aí. A gente tem que ir lá na ruína, lá, pra pecar da Agno. O que é que ele é super importante dele no grupo. Larão, pra essa fechadura. Vamos adentrar a pessoa. O que é que ele é super importante? Opa! Vamos levar um balaço, velho. Mano, a gente vai apanhar muito aqui. O meu medo não é nem o apanhar, pessoal. Sinceramente. O meu medo é morrer. Porque esses bichos podem dar... Podem dar um dano considerável. Pode matar alguém, velho. Isso é coisa. Mas a gente vai tentar. Vamos ver como é que ele vai funcionar. Esse paranamezinho aí. É isso aí, pessoal. Vou dar um corte aqui pro cachorro. Se manifestou. Mas, mano... Olha aí que aqui... O bicho tá sinistrão, né? Não vai dar pra gente bater de frente com esses caras, não. Mas não vai dar mesmo. Eu vou passar tudo que eu tenho de peso, velho, pro Blox. Porque ele vai ser o tancoso. Mano, eu não sei se é... Do mod. Ou se... É porque tá em bombardeio. Enfim, bombarde. Tudo, tudo, no máximo. Mas, mano... Essas... Essas... Tareias estão batendo muito. Estão batendo muito. Então, passa aqui pra mim. Isso aqui tá de boa. Eu tô levando. É, beleza. Toma que ele te troca com isso aqui. Porque aí a gente vai perder um pouco do... Vai ganhar um pouco de fortividade. Ao contrário, né? Vocês, mano, vão descer. Porque, mano... É a aranha pra caramba. A gente vai ter que fazer tudo na fortividade. Se a gente conseguir, né? Eu acho que não. Porque tem muitos elementos. Ah, mano. Já pegaram a gente, já, mano. O que é isso, que é isso, que é isso? O que é isso, que é isso, que é isso? O que é isso, o que é isso? Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Todo mundo querendo voltar pra brigar. O que é isso, que é isso, que é isso, meu querido? Acho que os caras vão só recuperar. Não é possível, né? Pelo menos isso. É. Deixa ele levantar. É, gente. Não dá pra ele bater de cara, não. A gente vai perder num mínimo aí uns cinco caras. Se a gente for treinar aqui. Opa! O pesquisa quatro ficou pronta. Deixa a gente terminar essa simbolia aleatória nossa aqui. Aí depois a gente dá uma olhadinha nessa aí. Ó, aqui eu vou botar no terceiro andar, né? É o que importa pra gente, mano. A gente tem que chegar aqui, ó. Essa salinha aqui. Aqui mesmo. Aqui, ó. Ver se a gente consegue chegar lá correndo. Conseguimos, 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 conseguimos. Vamos lá pra cá. É aqui onde é que fica os bons frutos, né? Cofrão. Beleza. Muita coisa boa, velho. Muita coisa boa. Beleza, beleza. Vamos dar, né? Eu quero pegar logo o que realmente importa. Depois a gente vai tirando aquilo que dá, né? Vamos ver se é que é interessante. Pronto, aqui apurado. Beleza, caixa fortes. Ah, mano. Tem muita coisa aqui pra ganhar dinheiro. Não, não, não. Muita coisa. Ah, chama ele aqui. Geralmente aqui que tem... Negócio da hora, né? Nenhum livrinho, mano. Nenhum livrinho. Nenhum livrinho. Só pra dizer, ó. Tem um livrinho aqui, ó. Saranha aí, hein? Saranha aí, hein? Finalmente, livrinho, livrinho, livrinho. Não gosto de livrinho. Principalmente quando é azulzinho. Ah, vamos ver aqui. Nada. Beleza. Beleza. Você já vira, né? Não sei se você lembra. A gente já tem pra enfrentar esses inimigos. Eles dão um dono na gente brutal, velho. Brutal. Então, o risco que a gente tem de perder aqui é muito grande, pô. Muito grande. De perder pessoas, né? E realmente não compensam. Você bater de frente pra perder pessoinha. Não compensa. Mano, tem um negócio ali que a gente tem que dar uma olhadinha. Vamos dar uma brisa olhada logo aqui. Meu peso ainda tá bem de boa. É ótimo, né? Não, não. Não, não. Não, não. Opa! Mais um livrão. Top. Não tem muita coisa pra gente pegar. Vamos catalogar as coisas daqui. Se der pra levar, né? Eu acho que não vai dar pra levar muita coisa. Pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Ficar de olho ali é no peso. Beleza. Bora trocar agora de mexilão. Mochila da carga. A gente vai jogar mal aqui, ó. 5 quilos cada. Beleza, beleza, beleza. Opa! E a gente troca a mexilinha de novo, né? Vamos ver aí. Mano, a gente perdeu 33. Tá com uma sobrecarga pesada. Deixa eu só dar uma aliviada, então. Tá com uma sobrecarga monstruosa. Nem que nem percebem isso. Vou botar isso aqui de volta. E já já eu volto pra buscar. Só pra não ficar tão ruinsão, né? Pra gente. Primeiro, um bocadinho ali, ó. Peso. Vamos tentar descer agora pra entregar ali embaixo ao bloco, né? Essa é a parte boa de tirar uma furtividade boa, gente. Só serve pra isso aqui, ó. Ó. Eu não sei nada que tem, mano. Teve estão batendo muito. Eu sei que ele já bateu ruim. Mas tão de parabéns, assim. Porra, bens. Porra, bens. Vocês estão dando dano muito porra, bens. Vamos lá, vem. Tudo tudo. Pá pá pá. Para futu. Tudo tudo também. Tudo bem. Tá, vou levar tudo bem. Tudo bem. Eu queria mandar vocês. Mas não tem problema. Você tem que a gente vai fazer uma grana. A gente vai fazer a grana pra isso aqui. Vamos voltar, né? Ah, não, mano, 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 mano. Volta. Volta. Liberar aqui, né? a coisinha que vem ali pezinhos e tudo tudo papapá beijar e subir de novo a gente pegar lá os mates a não 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 aqui para cá é um dois e vem para cá e quando eu tô soando frio aqui velho ele tem como vocês verem e aí eu tô soando frio e vai para minha situação de peso tá ainda razoável ainda razoável não acho que não tem mais nada assim então é aqui faz teu nome opa eu pensei que eu tinha olhado já em pedras e aqui vem aqui aqui embaixo é acho que não tem mais nada de útil não e com essas ferramentas aqui gente ferramentas você consegue com ela abrir esses lugares que aí ficam bloqueados né com que a cadeados e os casos você não tiver como tentar abrir né naturalmente aí você usa essas ferramentas aí é sempre bom quando pessoal aqui nesse jogo você ter algumas delas de guardadinha e também para esses momentos a gente eu vou embora aqui embaixo geralmente não costuma ter nada e às vezes quando tem é nesse nesses depósitos e aqui a mano não é nada tão assim que vai fazer diferença não velho muito pelo contrário e já aqui no ferro também geralmente nunca tem nada no pé então simbora lá negociar ali com os gatos e eu desço a lavar e lá vem 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 um fuguetinho fuguetinho ó ótimo eu tô pensando em dar um pouco lá e na cidade de Bip pra gente comercializar as coisas aí depois a gente segue para o norte eu vou fazer isso vou dar um cortezinho a não foguetinho de lá embaixo eu vou aqui em regressos vou ver essa região aqui de opiniência né o pessoal aqui depois a gente volta aqui para o norte a gente saiu mesmo porque do foco né da rota lá que a gente esperava é mais uma e também mano a gente pegou oito livros azuis o que é hiper importante mano eu vou dar um contato se acontecer alguma coisa interessa chamada do caminho velho mostra aí a vocês se não velho é mano não sei se vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui velho e na grande guerra que teve a mil anos atrás né que destruiu o mundo digamos assim isso aqui são mãos de robôs gigantes ou seja por isso que quando a gente entrou na região e falou né que foi por isso pelas suas próprias construções os robôs foram criados pelos humanos eles tomaram autonomia de si próprio e eles começaram a construir para essa história de x-men velho para essa história de x-men os robôs começaram a se se criasse sim se reproduzir em posições suas fábricas e começaram a guerra contra os humanóis né destruir eles destruir um mundo algum tipo assim um bagulho meio é meio muito social ver aí enfim aqui você vê algumas carcaças dessas esses robôs né praticamente as mãos deles aí vai cair mano só que esse bicho é um gigante velho gigante gigante mano mano que a gente já parou aqui velho e eu vou cacetão que a gente já tomando aquilo aqui e a gente tá daqui tá daqui tá daqui tá daqui tá daqui mais carinha ó né Opa vai ter tentando ali lá tá passando o carinho aqui ó é um velha de máquina expressão e já são futura e tá com a gente ó o cara já veio para cima pessoal em duas vezes você embora vai ter outra treta aqui com os robôs e não só de flash que ele tomou vocês viram eu vou levar aí com a gente vou levar ele vai lá e eu não quero tentar com essas aranhas ai vou ter que quitar o pano dando é muito absurdo é isso aí gente eu vou dar um potinho assim que eu chegar lá na cidade ou nesse lugar aí eu não sei o que vai ter lá aí eu volto aí com vocês tá certo galera eu nem preciso nem 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 mano não durou nem 10 segundos esse copo eu já consigo ver a cidade aí eu olhei né é uma cidade somente de robôs mano saca a gente só olha só olha só essa máquina mano e quatrocentos de vida mano vocês a gente tem noção como é que eu tô aqui tá que eu tô boa eu tô com a e eu tô aqui bem fraquinho eu acho que deve ser até trabalhadores mas mano tem uns que são forte para o canal isso aqui é o tipo bloco né dois de semana e a galera aqui para o mano eu não sabia que tem isso aqui não velho não nesse modo né conheci isso aqui ó a próxima vez que eu quiser uma máquina eu já sei onde eu vim 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 buscar e eu tava indo pra lá vamos fugar daqui eita vai ter mais direito aqui ó mais treino se bora não treinar aí isso aqui é sem cabeça velho eu não vou pegar não eu vi sem cabeça assim não curto muito tão porque eles são muito fracos e pelo menos uma parte do corpo né isso realmente não é do meu agrado não e eu tô precisando matar um bichinho desse aqui que eu vou capturar e apurar apurar não né pegar o os ferros deles na verdade que é uma a pressão de ferro para levantar um negócio de quando você morre facinho para essas batas eu preciso recrutar esse carinha que a gente tá carregando tá ligado e vai lá gente busca ali para gente e aqui esse carinha e a outra isso aqui e ele fica aqui e agora vai lá e eu vou lá pronto é só isso que a gente precisava mano vamos dar o pé daqui vou passar daqui também divagar porque a gente está hiper ultra carregado o problema é que lá no nosso também não tem muito lugar para vender coisa só lá em cima eu vou dar um pouquinho aqui gente porque vocês estão vendo aí como é que vai ser a caminhada vai ser bem lenta e devagar o ambiente aqui é meio conturbado eu vou aproveitar esse tempinho também do corte eu vou lá na minha base vou mandar trocar né a fabricação lá das armas que tá catum catum n2 e eu vou botar já para nova catum né a última catum acho que é o nível 3 que eu fiz o é o porta tipo um que a gente liberou agora é um é outro eu acho que é o bota do nível aí a gente vai dar uma sacada lá agora eu volto e depois eu volto com a explicação de volta mano a gente ainda tá aqui na caminhada né eu já recrutei aquele que a gente tinha pego e virou que o guarda seis aqui ó porém e ele vai acompanhar a gente por hora né assim que a gente chegar na base ele vai ficar na base e eu vou fazer isso a partir de então toda oportunidade que eu tiver de pegar um carinha assim velho sempre mandar com as plaquinhas é no posto né é sempre que eu tive a oportunidade de pegar algum catador alguma coisa semana eu não vou ficar levando mais para a base a não sei que eu já esteja indo em direção à base mas se eu tiver em momento de exploração eu vou adquirir eles e no meio da rota mesmo né já faço lá a porcaria de judeiro velho de lá a gente já já vai aglomerando eles a nosso a nosso grupo principal na primeira oportunidade que a gente tiver para ir a base a gente vai e demanda a galera para lá outra coisa gente eu fui lá realmente eu tinha liberado tá com um cato não tá com um nível 3 né que é outro nível básico que acho que a partir de agora se eu me engano é o esporte bordo 1 bordo 2 bordo 3 no jogo padrão e não libera bordo 3 para construção você só consegue até o bordo a 2 aí tem como você pular isso com voz só que eu não me recordo se no modo de gênesis ele aglomera é o bordo 3 então a gente vai ter que ver isso aí é passado o tempo né e acordo com as pesquisas que a gente vai liberar quando a gente tá aqui na região do pertene né as areias roxas e depois a gente vai dar uma sacada nessa ruína e depois a gente vai descer aqui para fazer o deserto e counter mano no jogo tradicional isso nem existe até onde eu sei né então possivelmente vai ser coisa nova dos gênesis então a gente até uma prospectção que vai vir algo interessante será que eu vou fazer aqui e eu acho que não tô vendo nenhum não então já vira por cento se tiver a hora que a gente vai por falta de todo jeito mas mano e aí que é que vocês acharam aquela cidade mano a gente vai lá no futuro em não agora mas eu acho que vai ser eu acho que vai ser até mais difícil do que invadir qualquer cidade humanoide velho e lidar com aquela grande quantidade de roubo velho vai vai ser fácil não viu não vai mesmo eu só vou para lá quando eu tiver realmente graus muito muito ó nunca tanto engenharia a gente pai vem cá vem em mim pai faz teu nome acha para que tu veio e o que delícia pai que delícia vem cá para seria começando a gostar desse de uma lezinha da qual é a história que a gente tá fazendo aqui que a gente tá fazendo aqui que a gente tá vendo alguma coisa ainda esse grupo materiais interessantes vale grana então mano vou levar só por isso eu não costumo muito usar o país aqui também vale né deixa eu ver se ele substitui o que eu tô velho efeito de texto aumenta isso aqui pessoal interessante efeito defesa corpo a corpo também aumenta e isso aqui é muito bom velho muito bom aí eu já quei para de coro do viajante é bom para aquele pessoal tenha tempo a isso é porém o braço direito lá que mais ficar é e tem proteção né tá mano vamos cuidar também com isso aí nem tudo são flores nesse jogo pelo contrário né mano sucesso aqui vamos seguir agora para pés é vamos ver o que tem lá realmente gente no jogo padrão ali é totalmente vazio entre acho né não tem esse carinha que fica andando por lá com o outro porque eu meio que toda essa região aqui é como se fosse uma única região né né tudo isso aqui é como se fosse um povo poderia dizer assim o estado só que aqui nos gente ele divide em três passos por crescendo e beleza que tem as diferenças do solo né da região mas não tem nenhuma diferença assim de de pessoinhas da daquele local praticamente praticamente a mesma coisa também não tem nenhuma 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 construção assim num posto avançado tem uma ruína nenhuma cidade nessa região aqui do deserto cálcio porém velho como é Gênesis né a gente não estava aí parece que a gente tá indo lá para conhecer para ver se tem alguma coisa de diferente assim eu posso dizer né o peito de afastar caramba da sustos é outra coisa também gente a gente fez bastante com a gente concluiu muita pesquisa né daquelas que eu tinha comentado para vocês e maximizava tanto a produção de ferro quanto a produção de vaca de metal só vamos fugir o nome daquele negócio placa de aço quando passou alguém aqui do lado a gente é um pegar um pouco mas enfim e a gente tá fazendo outro ó tem um acampamento ali ó pode dar uma audiência e a minha aqui não a espisa aqui ó e para vieram para longe em e aqui velho e ele é da hora se você puder ser lá fazer que nem a gente fez com aquele outro carinha lá lá mano vai lá para minha casa velho eu deixe você ficar lá e ficar a lutar-se contra esse bicho é forte hein é uma resenha que acontece que esse cara fica inimigo de vocês gente dependendo do que você vai fazer com a gente rodando um canibal magricela ó a treta aqui parece que vai ser infinita e opa tem uma cidade uma minicidade assim ali ó vamos lá conhecer isso aqui não é do jogo isso aqui é do mod a frente volta também da hora a gente conseguir chamar aqueles carinhos lá para nossa base para lutar contra o reino cheque velho ó seria um delicioso eu tava dando uma olhadinha lá na nossa base velho apesar que tem muitos pontos de aliados ali eu não vi aqueles aliados lá que a gente mandou eles lá para nossa base ou seja velho acho que os caras morreram no meio do caminho velho e isso eu realmente não é bom eu tô realmente eu queria que eles participassem tá rolando feio aqui né e o cheque tá aí hein para aí deixa eu só dar uma sacada aqui no nos status desse ficando embaixo mano esse bicho tá muito forte velho é normalmente ele é assim esse nível básico né mas temos fotos temos fracos é o o modo ideal meio que uma equilibrada é um equilibrado interessante no jogo e eu quero falar com o livro de vocês velho será que tem como dialogar com ele e a classe é achar esse putão né e a gente indo para a nossa terra e cadê mano tem ninguém velho cadê esses putos e ela não consegue levantar uma única condição para morar velho tem noção do que é isso agora bicho fica em casa e eles não tem casa para ficar velho não tem nada aqui mano geralmente o líder dele fica num lugar assim né gravadão é não tem ninguém para conversar não velho então vamos embora vamos ver o que eu queria fazer uma aliança com esses cara hein para lutar contra a golem mano mas não tem como então tem muito o que fazer também não né a gente também não pode ser o deus da negociação eu só sei que o pó tá roubando o suco tá naquele momento tá por aí tem chance né bota muito forte e com muita quantidade muito forte às vezes eu fico pensando em maximizar velho e botar sei lá 40 pessoas no nosso grupo realmente tô pensando seriamente fazer isso e deixar dez espaços vazios para recrutamentos o que é o que é o que é a gente tá passando encontrou um robôzinho dando vacilo a gente pega a captura e adiciona a gente voltar para base a gente coloca porque é isso que se você tiver maximizar ele vai criar uma nova aba e essa aba nem sempre vai ser você quer né velho então ele vai jogar em outras duas abas vazias mano é um sapo é sempre bom você deixar um slot vazio para você não ter que ficar lidando com duas abas no mesmo grupo outra coisa também quando você tá jogando jogo normal é bom você também dividir em grupos né se eu tivesse jogando o jogo padrão tudo tudo padrão eu não ia ter só esse grupo não ia ter pelo menos três quatro grupos diferentes e eu não tenho uma casinha no meio do mar velho assim tipo bora nossa cara lá bora 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 a gente tá me isolada lá e ver a aranha já tá ligado né a aromba aí ó não não arrumou mano oito porcento para você que lugar pra mim então viu e aproveitar que ele tá coisando eu não dá uma sacada aqui no ambiente né e a mim dizer como eu falei para vocês até o território é igual velho igual a o por porcê né então tem diferença a diferença ele jogaram aqui geralmente eles não ficam aqui geralmente eles ficavam aqui com ao sul da cidade de Almagro ou para a gente abrir em ficar o sul de Almagro um grupinho de lá embaixo perdidão e já perto do carinha lá da lá e o do questão da das aranhas opa tem gente aqui e aí de lá de um segundo império possa aqui ó ó aqui ó né com a minha praia a materna ativa sem energia quando você está tendo sem energia mano chefe de clara porque eu já já vi com o mesmo zoado Oi a beleza a ver quantos carinhas tem um 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, só tem esse carinho aqui que eu achei interessante, acho que eu vou tentar capturar ele, os outros não, não quero mais de ninguém 120, velho, ninguém, ninguém 120, quero mais, cai muito rápido, muito fraco, vamos ver lá em cima se tem alguém, ah, não tem ninguém não, então a gente vai pro pau mesmo aqui, a gente acompanha o Prox, Prox chega aqui que a gente vai treitar mano, eu vou capturar o cara, vou levar ali, vou levantar o Prisoners, opa, o que é isso aí, o que é isso aí, olhou pro cara e já mano, vocês viram? Aparecia agora o anime mano, o cara tocou na espada, mano, aqui tá foco na cara, o Blox, que misericórdia, o segundo império gente, é nada mais, nada menos do que o império de Catilão, o grande Catilão, então esses são remanescentes dele mano, que da hora, o que é isso aí e eu quero Catilão no meu grupo velho, ficou muito feliz e falta bravo aí, falta bravo, eu falei que eu quero aí, olha aqui, não é você não, eu falei que eu quero, mano, eu falei que eu quero mano, também não é você, também não é você, também não, mano, eu perdi o cara velho, olha ele louco, os caras tão se jogando bug mano, os caras tão pagando pau pra se bugar, olha ele aí, o bicho é bravo mesmo, segurou, tá valendo aí a tropa, o alé, tá aí o batedor, isso, mano, eu vou dar um cortezinho aqui agora, da hora gente, o que que eu vou fazer, eu vou dar um loot aqui, vou ver o que dá pra pegar pra gente e eu já volto, a moral galera, eu ainda não vou dar um loot aí tudo, só que eu achei uma armadura aqui velho, olha só como é a armadura, sua de piche velho, que da hora velho, que genial, e o negócio é um tubarãozinho mano, um peixe espada, sei lá velho, é um peixe espada misturado com o mano, muito da hora velho, muito da hora, muito da hora, fez atributos até interessante ó, tá dando contra homem peixe, 25%, peixe alfa, 25%, dando contra robôs, 20% mais 10%, penetração de armadura mais 15%, mano tem um dano contundente muito alto velho, muito alto, que é interessantíssimo, e eu tinha três ainda né, um modelo três, ou seja, não é uma armadura, não é uma arma top ainda, imagina um bicho desse em catum, é, borda tipo um ou três, sei lá velho, vai ser muito diferente velho, muito diferente, mas é isso aí, vou dar um corte aqui, vou continuar com o saco e pessoal, a gente achou uma arminha aqui mano, ultra legal velho, ultra, uma arma lendária velho, amor, amor, vamos dar uma sacada nela, o nome dela ainda da classe de katanas né, dando corte dela 12 e 48, 12 e 48 de corte, saca só a nossa, com 18, 18 eu já tô fazendo alguns um pouco melhores do que isso, mas a média é um 18, é, mas para 248 mano, muita diferença, além da perda de sangue, é, bem considerável, mas é meio que para o padrão, ela tem menos 5% de penetração de armadura, já que a minha aqui é menos 20, ou seja, a punição de uma penetração de armadura cai, o que a gente vai ganhar em um dano final né, que é considerável, bônus de ataque mais 6, bom defesa menos 2, vamos dar uma comparada, aqui ó, bônus de defesa menos 4, ou seja, a gente ganha mais 2 né, porque só tira menos 2, bem mais positivo do que essa arma que a gente já tá, penetração em interiores né, penalidade em interiores, você tá lutando, uma coisa é você lutar fora da escada de casas, o que é nosso caso aqui, a gente tá dentro de um ambiente de interior né, um ambiente de casa, um ambiente que você não consegue manipular muito bem, armas grandes, aí por isso que sempre você tem uma arma primária né, que ela tem penalidade grande em interiores e armas menores que tem, não tem essa finalidade interiores, tá certo, aí enfim, é sempre bom você ter duas armas por isso, mas vamos lá, o banco contra o robô, 10% negativo, aqui ó, menos 39%, ou seja, total diferença mano, aqui ó, dano contra o mano, 10% é padrão, show de bola, como só dá uma sacada no peso, ela na base pesa 8kg, ela também pesa 8kg, tá bom, mano, vou trocar, vou botar essa na dash e vou botar essa outra aqui, eu vou deixar ela com o litio mesmo, a gente vai dar uma sacadinha, ela é bem fininha até óbvio, ela é gigante, esse cara que seria menor, mano, fica super feliz, vai encontrar essa arma aqui, muito feliz, a minha top lendária e você não precisa mais se preocupar né, você não precisa mais se preocupar, vamos trazer a nossa tropa aqui agora lá para fora e capturar os bugados né, sempre tem que fazer isso, tem que ficar vivendo essas paradas assim né, aqui ó, tem aqui o bilibim, cabelibim, aí a gente solta ele daqui, é, esse é o meio de você ficar entrando com a tropa toda, nesses ambientes, ele sempre vai dar esses esses probleminhas, certo, mano, saca a luz pra caramba, isso, pronto, aí gente, abate esse botão aqui, vem cá mano, vem aqui ó, só, só, beleza, talvez tem alguém ferido aqui, porque eu parecia que tem alguém ferido, não mais, só tem mais um, agora tá calco, tá preso, mano, curtei muito vim aqui velho, só pelo fato de pegar essa arma, arma lendária aí, vamos ver como é que vai ser os danos, o dano dela no futuro próximo né, acho que vai ser bem interessante, bem da hora isso aí, é, vou aproveitar esse momento gente, interior aqui ó, interior, cadê você ver se a gente consegue, interior, prisioneiros, prisioneiros, mas não dá para a gente construir aqui né, velho, ah, aqui tem o que aqui, beleza, vamos construir aqui, vem cá lixo, tudo que tá com as paradas aí, que traz a tropa né, aí tem uma treta aqui, porque tem, de carinha chato né, velho, ah, eu não quero que se torne algo, deixa eu botar um, um pa, um segurar, porque eu não quero que a galera vá para cima não, sabe, porque eles aí vão lá para baixo, depois vai tentar com outro que tá passando lá na Conchichina, que vai ficar um negócio finito pessoal, ó, esse frente para aí mano, esse controla aí, pô, Sam, mila miséria agora, vocês viram aquilo ali, só os combate maluco mano, o pau aqui tá rolando, pronto, pronto, já ela foi criada, vamos colocar o carinha lá, blocks, carinha aí mano, vamos lá, saquear o batedor, hum, batedor hein, ele é, hum, é um carinha de, de, será que a gente consegue recrutar esse caralho, não sei, tem alguns robôs que não dá para recrutar não né gente, mesmo com, quando a gente tá só metralhando os caras, só metralhando os caras, é, deixa a galera metralhando aí velho, deixa a galera metralhando aí, isso é bom, pelo menos eles criam uma zona de perímetro segura, é gente, eu acho que eu não consegui recrutar esses caras não, tem alguns robôs que de fato mesmo com o modo de recrutamento, você não consegue recrutar velho, isso é sério, isso é certo né, vindo assim, deixa eu dar um tempinho aí, pra ver como é que vai ficar a situation né, e agora vocês caidão aí ó, vamos meu filho, levanta aí e passa, beleza, se levantou, e aí mano, não quer conversar comigo não né, quer não, eu acho que esse cara não tem como recrutar não, outra coisa gente, é, eu não sei se ainda tá com esse bug, eu acho que sim já que o jogo não tá tendo atualizações, é, se você desmontar a jaula, mano, mano, você está vendo isso, e vocês viram isso mano, os caras estavam pegando o guarde-seja velho, bravo demais, bravo demais, liberta o cara aí, a gente vai ser feliz, desmontei a parada, o que é que acontece gente, se você desmontar o negócio com o cara dentro, o jogo tá, mano, os nossos arqueiros estão atirando no guarda-seja, por livre e espontânea vontade, olha só, as flechas passaram, vocês viram, passando aí pro lado dele, olha só, as cabeçadas que ele tá tomando, bora seus puto, ele é amigo, meu irmão, vocês ficam pegando os amigos aí, vocês são, os pau no, mas é isso aí pessoal, eu vou finalizar esse episódio por aqui, já tá ficando novo pra caramba, nesse episódio a gente fez alguns avanços né, conseguimos também uma legendária, consideravelmente bom, próximo episódio a gente vai continuar aí, ao caminho do norte, sair daqui, vou tentar sair daqui na paz, porque, mano, mano, vocês estão vendo isso aí, não sei porquê, mas o jogo tá considerando ele ainda como inimigo, sendo que ele não é inimigo, quando acontece esses bugs, velho, mesmo você já tendo recrutado o cara, é, isso só acontece com arqueiros no jogo, não, nunca entendi o porquê disso, mas, eles consideram ainda, por um tempo, aquele cara lá, ele é seu inimigo, isso, mano, mano, me deixa muito triste, velho, muito triste, porque você fica levando balada assim, aleatoriamente, você nem sabe o que tá apanhando, mano, você tá levando um cacete lá e nem sabe, mas é isso aí gente, vamos falar aí, vou finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio aí, e a gente vai continuar arrumando agora, pra área dos canibais, e mano, a obra vai começar a rolar braboso agora, eu sinceramente, eu não queria, é, lutar, sem antes vender nossa, nossa boca, né, que a gente tá cheião de coisa aí, estamos muito pesados, e eu não, não queria, velho, lutar desse jeito não, mas pelo visto, vai ser o jeito, por que eu não queria? porque tem muita coisa pra você catar lá na região dos canibais, principalmente os líderes, né, eu não sei se ainda são uns 5, 6 líderes, 3, sei lá, eu sei que tem uma quantidade considerável de líderes lá, que são caçados, né, e tem prêmios na cabeça deles, e o intuito era, a gente, é, de fato, a gente captura esses caras e usar eles, né, pra, pra entregar e ganhar, aumentar a nossa relação também com a espada galera, e nem em questão de relação em si gente, mas o foco é de ganhar grana mesmo, pra gente comprar mais livros, comprar também outros materiais que também faltam, principalmente o núcleo IA, que a gente tá com uma demanda gigante, gigante, e a gente vai fazer o que dá pra fazer, né, mano, a gente achou uma outra coisinha ali, ó, na frente, mas não tá aparecendo o mapa não, ó, mas vocês tão vendo que tem uma construçãozinha ali, ó, até posso dar assentamento, a gente vai dar uma olhada lá, mas é isso aí, cenas para os próximos episódios, não se esqueçam de deixar o likezinho, compartilhar com as amizades, se inscrever no canal caso você seja novo, dicas e sugestões, deixem aí embaixo nos comentários, tá certo? Falou, pessoas, e tchau!